Mas o salto do 4G para o 5G não vai ser tão rápido quanto todos nós queremos. Veja porquê. A ansiedade é grande, tanto pelo lado dos consumidores quanto da própria indústria. O 5G promete ser a maior revolução tecnológica das telecomunicações dessa geração. Há mais de 3 anos, demonstrações do que a 5ª geração de banda larga móvel vai possibilitar são apresentadas ao público em grandes eventos como a CES em Las Vegas, o Mobile World Congress em Barcelona e até anúncios pontuais de muitas empresas de tecnologia. O assunto está sempre em pauta. O problema é que os exemplos continuam os mesmos. Aí a impressão que fica quando voltamos a falar de internet das coisas, empresas, veículos autônomos, cidades inteligentes, robôs controlados à distância e uma série de outras coisas do futuro, é que o mundo da tecnologia está em modo de espera, aguardando o 5G se tornar realidade para que possam acontecer de verdade. Ainda que poucas novidades surjam aos olhos do usuário final, existe muita coisa acontecendo nos bastidores. Este ano, a tecnologia atingiu uma nova fase, agora, de testes pré-comerciais. O mercado está esperando o 5G. É que realmente o 5G vem sendo um trabalho muito intenso de desenvolvimento, padronização, regulamentação, que aconteceu nos últimos anos em que se fala muito do 5G. É muito trabalho, muita visão que foi sendo construída em torno dessa tecnologia. Com a existência de um padrão definido, já é possível, por exemplo, que fabricantes de dispositivos móveis e chipsets possam começar o desenvolvimento de equipamentos 5G de forma efetiva e massiva. Outra vantagem apresentada é que as especificações aprovadas poderão ser apoiadas nas redes existentes do 4G LTE, o que vai facilitar bastante essa transição. É um crescimento exponencial dos casos de uso e da capacidade de tudo que vai ser possível a partir do 5G. O 5G vai nos possibilitar uma latência que hoje a gente não consegue entregar com outras tecnologias, uma confiabilidade, uma disponibilidade que vai habilitar casos de uso, como você mencionou. O carro autônomo, instrumentos de precisão que podem ser usados, seja na agricultura, seja na indústria, seja nas cidades inteligentes, a robótica, a realidade virtual, a realidade aumentada. Todos esses conceitos vão ser muito presentes em toda a que nós chamamos de digitalização da indústria, ou das indústrias, ou das verticais, ou dos setores da economia. Definitivamente, o 5G vai ser um grande habilitador de diversas tecnologias, hoje ainda incipientes, mas promissoras. Muita coisa que já começou a engatinhar, como a própria internet das coisas, as cidades inteligentes e até a indústria 4.0, vão ter seus processos bastante acelerados a partir do 5G. Mais do que isso, a virada de chave para a nova geração de banda larga móvel vai se traduzir não só em uma rede mais estável e mais rápida, mas também na habilitação de novos modelos de negócios. São modelos de negócios de alta capacidade, né? Então você poder entregar altas taxas para aplicações de alto desempenho, de banda larga ultra rápida, enfim. A segunda, quando eu tenho uma grande quantidade de dispositivos. Então, isso muito na linha de internet das coisas. Eu posso pensar em uma grande quantidade de sensores, eu posso pensar em uma... Seja no campo, seja na cidade, seja em qualquer tipo de ambiente, onde tem uma grande quantidade, milhões de dispositivos, às vezes, conectados em uma área pequena. Então a necessidade da rede já não vai tanto no sentido de entregar muita capacidade para um dispositivo, mas sim, de fato, conseguir gerir aquela grande quantidade de dispositivos com muita inteligência e com muita habilidade de orquestrar aquela massa de dispositivos. E a terceira, que é esse terceiro tipo de aplicação, é esse onde o 5G, ele é de fato muito natural dele, né? Que são as aplicações de alto desempenho, no sentido de confiabilidade, disponibilidade e latência. O carro conectado é um exemplo típico disso, né? 25 milissegundos, 100 milissegundos de tempo de resposta que o carro ficou esperando a rede responder, se ele sabia se ele tinha que parar ou não, ele bateu. Se essa história só serviu para te deixar ainda mais ansioso, a gente separou alguns exemplos clássicos do que o 5G vai possibilitar. Nos smartphones, vamos poder assistir ao vivo a vídeos em até 8K e ter experiências com jogos em realidade virtual e realidade aumentada com total fluidez, tudo online. Os tão esperados carros autônomos estarão finalmente sempre conectados, entre si com o próprio trânsito e toda a cidade, para assim não dependerem mais de um ser humano e conseguir evitar qualquer tipo de acidente. A indústria verá seus robôs conectados, controlados à distância em tempo real e passará a usar de forma mais prática a realidade aumentada em treinamentos, construções e manutenções. Na medicina, cirurgias robóticas à distância também se tornarão uma realidade graças à resposta praticamente instantânea de equipamentos conectados. Para o Brasil, o ano-chave é 2020. Agora, falta pouco, né? A gente vai ter que controlar a ansiedade mais um pouquinho. Mas agora, já de olho no final deste túnel. E aí E aí